Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Bom gente, vamos lá, mais um evento de giros em banner com o pessoal, vamos estar rodando aí, tentando pegar a Yai Miku e o Xiao no 5050. Olha, giros em banner dá muito trabalho, então deixa o likezinho aí pessoal, pra fortalecer, entendeu, ajudar, e incentivar também na criação de conteúdo. Eu sei que vocês gostam desse tipo de jogo, tá? Então se possível, dá aquela moral aí pra ajudar a gente, tá bom? Então é isso, e a gente se vê no próximo videozinho, tá? Dá-lhe, vamos pra lá pro Discord. Bom gente, dá um alô aí. Alô! Fê, quantos tiros você tem? Conte sua situação pra nós. Eu tenho 100 tiros e já tô no pit 70. Achei que o Salomino tava caçando aí. Ai meu Deus, mas finalmente eu vou poder ter o Xiao. Ai meu Deus. Aham. Não, não, não sei. Tá garantido? Tô casual, casual. Não, não tô. Sabe por que deu ruim? Sabe por que deu troll? Por quê? Por causa de mim, Zé. Eu cheguei aqui, deu ruim. Começou tudo ruim, né? O pior que não foi nem isso, né? Pro pessoal aqui que tá assistindo aí e não tá entendendo nada, então, duas pessoas rodou e pegaram mona, né? Então vamos ver se sai mais mona aqui no rolê, tá ligado? Não, não pode ser mona, por favor de Deus. Eu perdi a hora que eu comprei a mona, não tô com a mona. Casal, casal, casal. Oi? Mano, eu falei mana. Ô, quem tiver mona na conta aí, sacrifica ela rapidinho. Posso começar? Pode começar, Fernanda. Dá ali, vamos lá. Ai meu Deus. Você tá com quanto de pit mesmo? Tchau, por favor. Tchau. Tá no 70. 70? Foi pra 80 aí, ó. Vixe. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo, cara. Tá de sacanagem. Ô, Pabllo, escuta só. Vai ter outro pitch 90 aí, ó. Só dá um dale de 10 no brilhado, tu vai ver outro pitch 90. Quer ver? Vamos lá, vamos lá, cara. É agora, ela vai pegar. Tchau. Tchau, tchau. Por favor, vem pra mim, tchau. Vamos contar. Meu Deus. Parece que ela ganhou um site, tá ligado? Eu tô feliz, porque se eu não pegar, pelo menos eu fico feliz por outras pessoas. É isso aí, tá vendo? Isso aqui é um Sigma verdadeiro, brinca. Olha só o lixo que veio ali, véi. Meu Deus do céu. Ah, a porrente da razão, amém. Não, a porrente da razão tá safe. O problema é o sino. Nossa, veio retirar o negócio. Caraca. Nossa, muito bom. Ela é só pegar o chão pra pegar a madrinha também. Vamos lá, vamos tirar o Naimico agora. Naimico, ela vai sair. Lembrando, pit zero. É, eu pidi zero. Toda vez que você tira um 5 estrelas, ele zero. Na verdade, não zerou, porque ela tá ali mais ou menos com 9 ainda giros, entendeu? Já dados, né? É, eu sei. É, 9 giros. Será? Melhor, tá nos 50 e 50 de novo. 50 e 50 de novo. Vamos ver. Vamos lá, mais um gato. Ai, que susto, véi. Aí brilha, tá ligado? Bárbara, a Bárbara tá off e banner, véi. Ela tá off, ela tá off. Ô, Bárbara, é rara de vir em banner, véi. É rara, não? Sei lá. Não. Mano, levei outro susto. Só leva o susto. Eu nunca ganhei Bárbara, véi. A minha Bárbara se zera até hoje. Que é meio difícil de vir também. Não, mas tem justificativa. Olha, você que sabe. Se você quiser subir até os 50, 60, vê o que vai vir, entendeu? É, acho que eu vou subir até os 50, eu acho. Mas qual boneco você pretende estar pegando futuramente, que você quer pegar? Ah, sim. O caso, mas... Caso, então... A Mico, eu acho até boa, até. Você tem na Rida pra usar com ela? Eu sei que você não pode copiar. Pô, eu tenho a na Rida, tenho a Copona, tenho... Qualquer anembo serve, na Rida não é necessária, não. O Kaique não é. O Kaique não é. Olha, Fernanda, eu tacava mais um Dali de 10 e tá bom, tá ligado? Já que você quer garantir o caso, né? Tá. Só vai. Tá, vou dar mais um Dali e vamos ver. Eu me virava com essa boneca com... Aí vai e vi. Aí vai e vi uma ficha. Não, tudo bem. Meu Deus do céu. Ou o pior que o time de... O pior que o time de... E aí, Mico, Chevroels. Opa, opa, opa. Nossa, ele doidou tudo. Meu Deus. Olha o preço que trouxe. Tudo bem, tá, já tá bom, já. É, porque senão pode acontecer de vir e pegar o caso, né? Porque o caso é um personagem muito bom. O que eu ia falar é que, tipo assim, ô, Seguin. Você chegou a testar o time com o Chevroels? Tá muito bom, velho. Aí, Mico, Fischl, Chevroels e Bennett. Nossa, tá monstro isso. Bom, vamos lá, gente. Quem é o próximo, Fê? Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, Seguin. Busca do Sacer 6, meu lindo. Show. Vamos lá, Seguin. Conta a sua situação pra nós. Na última vez você rodou aí. E pior, né? O engraçado é que a última vez que você apareceu foi giros em banner também, né? Foi, foi no banner da Eulo. Então, pra nós... 50 de novo, 67 e 138x guardados pra ela. Vamos lá, mostra as suas constelações pro pessoal ver como que já tá o negócio ali, já que você vai em busca da C6. Seguin tem... Ah, caraca, tá C5, oxi. Eu achei que ela C5. É, 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 eu achei que ela C5. Caraca, só mais uma, pô. Só mais uma, pô. Ah, então... A questão que é o seguinte, é que eu também quero, não só a C6 dela, mas também a C6 dessa aqui, ó. Nossa senhora, isso daí pra quê? Pra quê, meu amigo? Não, a questão... Não. Oi. Ô, casal, casal. Oi. Um boneco na minha conta, você nunca deve perguntar o pra quê que eu quero ele. Sabe por quê? Hum. Tá aí, né, cara? Aí, ó. Tá de água com a simulacra, quer ver? Tá mesmo. Ai, meu Deus do céu, o cara... Olha lá. Complicado aí, ó. O Barão Coelho já tá pulando de felicidade agora, lá nos comentários. Ah, arrasa os gramas de felicidade, né? A Ningguang na minha conta, eu vou fazer um sércio com elas depois. Não, o incrível é que tu perdeu a C6, né? No dia que tu foi tentar. Na verdade, da última vez que eu tentei, eu perdi os 50 e 50, eu dei mais 7 tiros e eu peguei ela. Não, tu fala... Não, na última vez que você for roletar, você tentou pegar a C6, só que você não conseguiu por causa desse 50 e 50 que tu perdeu. Não, eu perdi os 50 e 50, depois eu ganhei em 7 tiros e eu peguei esses 5. Então... Eu peguei esses 6 naquela época lá por preguiça mesmo. Ah, entendi. Tá certo, tem câmera bom. Só dá, hein? Eu tenho que ver se ela não vai me punir agora por causa disso, da preguiça da última vez. Né, mano. Tá com quanto de pitch mesmo? 67, agora 68. 68. Oxe. Ah, você tá arredondando, né? É. 69. Olha o outro. Fala, ué, como que ele deu um dádito de 10 ali e não tem indício, não? Não, é porque eu escrevi lá o que eu ia fazer no evento lá. Era de 1 em 1 até ganhar. Aí se perdesse, virava de 10 em 10. Aí era de espelho já, tá ligado? Yau, yau. Yau, yau. Vamos ver. Pô. E o Entropia tá spamando Kiki ali, ó. O Entropia tá zaralhando o pessoal aí. Eu vou botar Kiki onde você gosta daqui a pouco. Eita porra. Calma lá. Calma lá. Diretinho na tua conta, pelo e-mail. Nossa. Vai enviar pro resgate, né? Ele pega no e-mail, né? Exato. Vai ter uma 20 Kiki lá pra ele pegar. Cara, essa foto dele é muito estranha, velho. Na moral. Não, não. Não, você tem que ver a próxima foto quando eu pegar a C6. Vamos lá. Minha filha, cadê você, minha querida? É, a C6 não tá indo não, mano. Aí, velho. Vamos lá. Vamos ver. É agora em C6 o Kiki? Boa! GG. Muito bom. Não, hein. A C6 dela. A questão que é o seguinte, eu não peguei uma Ngueng, velho, carai. Eu até que ir pro banheiro do Xiao, foi o que você falou. Ai, que merda, velho. Ai, Jesus. É porque não vale a pena ir no... Da IA Mico, não vale a pena mais. É porque eu já tenho C6, né? A questão que é o seguinte, o Xiao na minha conta é mais desfalcado que... Não, eu não vou completar piada. Que isso, calma lá. Ó, relaxa. Vai vir aí, vai vir aí, entendeu? Cadê? Olha aí, uma já veio. Uma já veio. Uma veio. Faltam quantas? Faltam duas. Faltam uma só. Só mais uma. Faltam uma só. Só mais uma pra ele completar C6. Os favônios. Isso aqui me dá um ódio. Isso aqui me dá um ódio. Nossa, banda de personagem vem arma. Usa... Usa... Ah, isso é meio troll mesmo. É zoado, mano. Bom, aí todos os T4 do jogo. Iau, iau. A banda de arma também vem personagem, né? Se eu não me engano. É justo. Iau, iau. Agora vem a Ngueng aí, ó. Nossa, eu tô com um cunha bom, velho. Ele vai tirar o Xiao, vai ver. Cara, Xiao, você não. Você não. Venha, Xiao, venha. Esse é o Benny que tá zaralhando ali, ó. Você... Vem, Xiao, venha. Rapaz... Não, não. Não, não. Não, não. Isso não bastou. Peraí. Não, peraí. Oi, Xiao. Xiao, Xiao. Oi. Essa pessoa que tu não entrarás. Ô, 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 Pablo. Pabllo. Vem, Xiao. Pabllo. Vem isso aí. Traz aquela sensação. Êêêêê. Tão garantido? Boa. Pelo menos isso. Entropia, obrigado. Cara, o Entropia zaralhou tanto aqui. Veio a Kiki, mano. Que cara infeliz, velho. Na moral, o Entropia é muito infeliz, mano. Oi? Mas, avisando, por Segan, isso não é ruim, porque... É bom que agora ele tá no garantido. Não, por Segan seria da hora se fosse antigas, né, não Segan? Daria pra usar com o Yoimi, por exemplo? Não, vem a arma da Yoimi, mas não vem a Ninguã. E por causa dessa mulher? Agora ele pega o chão no garantido, vai. Agora ele vai pegar o chão. Aêêêê. Aêêê. 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 Ô, 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 Pablo. Sabe o que eu ia te falar? Isso daí traz uma sensação nostálgica, né? Banner da Yoimi, atirando pro T4. Você lembra do Barão Coelho? O Barão Coelho pegou uma Laila. Tentando pegar uma Laila, pegou a Yoimi, tá ligado? Nem buildou o boneco até hoje. Ô, Cosmo, também é o seguinte. Você lembra do antigo banner da Mico que teve o Toma? Quem mais? A Laila e o Rezo, né? É, foi nesse banner mesmo. Ó, histórias desse banner aqui, ó. Nossa Senhora, e ela... Cadê a Laila? Ó a Laila aí, eu cc-se também, ó. Muito bom, Senguei. Deixa eu trocar a fotinha agora. Ah, é, aquele... Nossa, eu sei que foto é essa, porque ele fez isso na hora que eu tava em Corpulho de madrugada. Foi, ele trocou a foto? Vocês vão ver, fica vendo o perfil dele aí, porra. Vamos olhar o perfil dele aí, pra ver o que vai sair daqui, hein. Ó, por enquanto não sai nada não, hein. Calma, pô. Eu tenho a Laila... Meu Deus, o que que é isso, mano? Olha a foto agora. Que foto é essa, véi? Muito obrigado pela sua participação, meu rei. Vamos lá, gente, quem é o próximo agora? Qual é a sua situação pra nós? Enfim, eu não sei se eu vou conseguir o Chau. Eu acho que não, por quê? Porque eu não estou nem com 10 tiros direito. Mas vai isso mesmo. Eu tô no ponte de bolsa. Nessa desgraça. Tá porra, pô. Calma, filho. Calma aí, ô. Calma. Não, eu estou literalmente à espera de um milagre. Não, relaxa, você ainda tem 20 dias pra tentar pegar ele. É, tá de boa ainda. Oi. À espera de um milagre, você bota a capa do filme na edição. É, pior que é, né. Esse nanico, filha de uma puta, não vier pra mim, ó. Meu Deus do céu. Ai, tu não, não vai. Ô, quanto ódio nesse coraçãozinho, calma. Casual, 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 sabe como é que a sua situação tá aparecendo? Sabe quando tua mãe fala, desce que eu não vou te bater? É tipo isso. Então, pra poder tentar dar mais sorte, eu tô aqui com um DPS, Anemo, morre, vai. Que isso? Você tá matando um DPS que é menor que ele. Cara, você tá estressado, tá ligado? Morreu, pronto. Agora já posso atirar. A única coisa... Eu só queria dizer que eu concordo com ela. Fez certo. E agora já posso atirar? É, acho que agora já vem. Olha, ó, tem que lembrar que ela tá com pitch baixo. Você tá com quanto de pitch mesmo? Doze, treze agora. Treze, é difícil. Olha o número ainda do pitch. Ah, vai vir, não, já. Considerando que ela matou logo o Scaramuxo, eu acho que ela tem mais sorte no banner da Emyko, né? Rapaz. É sobre isso. Tinha que seguir ele, sim, tá? Pabllo, tu tá falando aí, mano? Tu? Eu tô, mano. Cara, tu tá falando da onde? Não, isso aí eu sei, né? Sentado na tua portona também. Mas o problema é que teu Emyko tá suado, mano. O que que rolou? Só que o celular dele tá na casa do vizinho, né? É, isso daí, tá ligado? Não, ele tá franqueciado no porão na casa dos pais dele, tá ligado? Ué, Pabllo. Viu uma bagunça? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mais um. Não veio nada, travou. Meu Deus, tchau, tchau. Quando eu não vejo que fica a porra do microfone, quando eu não vejo que fica a porra do microfone, a coisa é isso. 2 tiros e 1 sonho, mas... Tava zoado, tava zoado. Por isso que eu achei estranho, tá ligado? Eu confio. Eu pensei que você tava daí, tá ligado, velho. Vai perder. Vamo lá, vamo lá. Nossa, ai. Não veio nada. É sobre isso. Muito obrigado pela tua situação. Como é que tá a situação, meu consagrado? Posso ir? Pode, 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 pode. Manda a bola pra lá. Tá bom. Vamo lá, primeiro dali de 10 na IA em Mico. Rodou no Seguen. Vamo lá, foi. Já brilhou. Aí. O pitch tava baixo ou tava alto? Eu tô ligado que tem uma pá de gente aí que tava com pitch alto já. Vamo lá. Um pouquinho alto. Um pouquinho alto? Uhum. Ó, lança a bola preta. I, 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 i. Iau, iau. Garantido a 50, 50. Garantido. Vamo, vamo, independente veio, tá ligado? Tá bom demais. Muito bom. Aí. Show de bola. Ó, sabe o que eu acho fofo? Todo mundo que tá no mobile bate uma print, tá ligado? Você já prestou atenção nisso? Sim. Inclusive, quando eu agachar, eu bati uma foto no meu celular. Oi? Vamo continuar rodando nela pra tentar pegar a constelação ou na arma? Uhum. Vou continuar nela. Então, só dali, meu consagrado. Vamo lá. Eu estou com o Hambre. Caramba, mano, tu é bobo, mano. Ó, mas calma lá. Aquela gema tá descontando ou eu tô ficando doida? Imposto. Aê, tá indo agora. Tava em quatrocentos e pouco, o negócio não baixou, mano. Falei, ué. Ô, Entropia, faz de falar a porra do Gif? Do Gif? Não, não dá a figurinha. É porque tá pitch baixo, nem adianta. Não, nem adianta, Entropia. Tem que pegar alguém que tá pitch alto, cara. Ó, ele ganhou aí, ó. Deu bom pra ele. O pessoal não tem quatro. Quatro estrelas? É, não veio... Você tá querendo pegar quem? Niguang? Ih, não veio não. Ele veio na parte do último centavo. Ô, eu querendo distância da Niguang, o pessoal querendo pegar a Niguang. Vai entender, né, mano? Eu tenho C6 nas duas contas. Nem uso, tá ligado? Tava querendo ir ao meu irmão. Ah, entendi. O casal, é aquele ditado. A picanha só cai na prática do vegano. A picanha do vegano é escambal. Tem tudo que é boneco gel, com exceção do Ito, meu amigo. Até a xiora eu vou pegar, tá ligado? Aquela bomba. Ela tá triste, viu? Lembra daquele pesado do pica-pau em que ele tá descendo da catarata? Aham. É a xiorinha pro mochileiro. F***. Ela se ferrava, dá uma... Ela se ferrava, dá uma... Tinha conduzida.